Olá pessoal, Center Abra Prime apresentando mais uma opção de acessório automotivo. Vamos falar de tapete em carpete? Que tal pra você que tem o seu Toyota Corolla, hein? Segue esse modelo pra você de tapete em carpete, bordado com o logo do Corolla. Esse modelo de tapete que nós temos jogo com 4 peças é do ano de 2009 a 2014, tá? Você que tem o seu Corolla, que é seu xodó, que você ama ele, não é verdade? Observe o detalhe da costura, o acabamento, produto de excelente custo-benefício pra você. Você que tem o seu Corolla e tem um tapete de borracha, uma dica, sempre bom ter um segundo tapete, às vezes precisa lavar, limpar, e o tapete em carpete vai te auxiliar no dia a dia. E você que também tem o seu tapete em carpete, não tá na hora de trocar? Ou ter um backup? Tá aqui, ó, essa opção pra você, tá? Entre em contato no nosso WhatsApp 11952442594 ou através do nosso link no Mercado Livre. Lembrando, tapete Toyota Corolla, de 2009 a 2014 em carpete, jogo com 4 peças, aqui na Centriaba Prime, tá bom? Aguardamos vocês. Obrigado e até a próxima.